Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma receita super fácil do canudo? Galera, hoje eu vou ensinar a fazer um delicioso pastel de forno, é muito prático, muito simples e muito econômico dá pra você fazer em poucos minutos, tenho certeza que vocês vão gostar antes de mais nada, quero pedir a vocês um favor, se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, que é muito importante, deixe o seu comentário, se você tem alguma sugestão compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de acionar o sininho porque toda vez que tiver receita nova, o YouTube vai estar notificando você agora chega de conversa e vambora cozinhar Então galera, aqui eu tenho 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento comum e aí vamos adicionar mais ou menos 200 gramas de margarina com sal, temperatura ambiente sempre que você fazer qualquer receita, vamos utilizar a margarina ou a manteiga em temperatura ambiente fica fácil, tá? De trabalhar é melhor pra aderir e aí galera, vamos misturar tudo, tá? Até formar uma farofa feito isso, a gente vai adicionar aqui o elemento surpresa essa massa é feita com guaraná eu vou colocar na nossa massa, mais ou menos aqui 100 ml de guaraná ou guaraná da sua preferência, tá? Da marca que você tiver em casa mas coloque exatamente 100 ml e vamos misturar até dar o ponto quando eu sei que tá no ponto? quando tá no ponto é quando soltar da mão mexe bastante, mexeu, mexeu e aí ela vai começar a desgrudar da mão e tá pronto esse é o ponto da nossa massa de pastel de forno, tá? pega um pedaço, faz uma bolinha, experimenta assim, ó aperta, não tá grudando então a massa tá pronta vamos tirar aqui do nosso refratário, vou jogar aqui na bancada e vou mostrar pra vocês como abrir essa massa é muito fácil, galera muito rápido mesmo, em poucos minutos você faz vamos colocar aqui, vamos pegar um rolo ou uma garrafa de vidro o que você tiver, um caninho PVC você consegue abrir essa massa aqui, galera, eu vou fazer de frango com cacupiry o recheio é a gosto, tá? o que você tiver em casa, queijo com presunto, carne moída isso daí fica a critério de vocês, tá? eu tenho em casa o frango vou colocar um pouco de cacupiry e aí, galera, vamos tentar padronizar aqui eu vou utilizar vou ter essa cumbuquinha azul e aí eu vou fechar aqui a minha massa eu vou tirar um pouco do ar, né? totalmente o ar que fica dentro pra não atrapalhar pega a minha cumbuca e aí eu vou marcar mais ou menos o tamanho do pastel de forma que eu quero beleza? então, marquei pressionei então meu pastel de forma vai ser todos desse tamanho tá? e pra dar aquele acabamento bonito o que você faz? pegue um garfo e vamos apertar as pontinhas tá? passar isso feito isso aí o que a gente vai fazer? vamos pegar só as gemas do ovo e aí a gente mistura bem e vamos pincelar em cima do nosso pastel de forno pra que ele fique aquela cor douradinha bonito e tal e ele vai no forno a poucos minutos, tá, galera? leve ele no forno por 15 minutos a 180 graus e vou mostrar pra vocês como é que fica essa belezura tá aí depois de 15 minutos tá pronto o nosso pastel de forno é uma massa muito gostosa muito saborosa se você acompanhou o vídeo das empadas é praticamente a mesma coisa a diferença que entra agora olha que delícia se você gostou deixa aí o seu like deixa o seu comentário fala de onde você é se tem alguma receita que te agrade vamos estar fazendo compartilha esse vídeo com seus amigos e agora vamos degustar e até a próxima receita super fácil do cano um abraço e fiquem com Deus tchau